A imprudência por pouco não acaba em um trágico acidente de trânsito em Joinville. O acidente aconteceu por volta das 5 horas da tarde no bairro Jardim Paraíso, zona norte de Joinville. Este carro seguia pela rua Auriga quando cortou a frente do ônibus. Ao atravessar a rua aqui, o ônibus vinha vindo, né? E aí eu, quando eu avistei o ônibus, eu acelerei para ver se conseguia atravessar, mas daí já tinha... Não deu tempo? Não deu tempo. Foi um susto. Foi um susto. A esposa do condutor que estava de carona no veículo foi socorrida pelos bombeiros com ferimentos leves. A princípio, apesar da cinemática importante, ela encontra-se estável. Então a gente está encaminhando a nossa ambulância até o hospital, referência, que passa então por uma avaliação média e se confirma então que está tudo bem com ela. 20 pessoas estavam no coletivo que saía do bairro Jardim Paraíso, sentido ao terminal norte. Ninguém se feriu. E olha, a vítima do acidente, Rosilda Teixeira Felipe, que tem 61 anos, continua internada no hospital São José. E o estado de saúde dela é estável.